A Panela Walk Grill traz o melhor dos dois mundos. É uma panela walk de excelente qualidade, que pode ir ao fogão e ainda é um forno elétrico de convecção portátil. O sistema de convecção de calor da tecnologia Walk Grill é silencioso, eficiente e proporciona sabor, mantendo a suculência e os nutrientes dos alimentos. Com controle de tempo e temperatura, a Panela Walk Grill otimiza e facilita sua vida na cozinha. É uma panela multiuso que assa, grelha, aquece e frita, com ou sem óleo. Com 10 litros de capacidade, você pode assar peças inteiras de carne, sem fumaça e sem sujeira, em qualquer lugar da sua casa. A Panela Walk Grill é feita para durar. Fabricada com componentes de excelente qualidade, tem expectativa de durabilidade de 10 anos. Ela é importada e foi adaptada ao mercado brasileiro, tendo sido aprovada após um rigoroso processo de regulamentação do Inmetro. Possui assistência técnica e garantia no Brasil, direto com representante exclusivo no nosso país. Nós da Walk Grill já ajudamos muitos brasileiros a se reconectarem com o ato de cozinhar. E você pode ser o próximo. Venha usufruir de tudo o que só a Panela Walk Grill faz por você.